É inacreditável, no momento de tanta dor, elas estão desamparadas, indefesas, sem ninguém que olhe por elas, meu Deus. Não, 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 elas não, não as vítimas, as crianças, não, elas, as urnas. Coitada, gente, se não fosse o nosso ministro, elas estariam tão sozinhas numa sala qualquer gelada e úmida de um prédio qualquer alagado por aí, qualquer pessoa menos empática estaria pensando apenas nas pessoas. Não, as pessoas também são importantes, mas elas não servem de nada se a gente não salvar a democracia, enquanto outros ficam pensando em resgates, desabrigados e doações, obrigado por salvar aquilo que realmente importa. E sempre pensando no que realmente importa, o nosso ministro também decidiu suspender a resolução do Conselho Federal de Medicina, que restringia, colocava alguns limites no aborto em caso de estupro. Tipo assim, o Conselho de Medicina acha que só porque eles estudaram medicina por no mínimo uns 10 anos e se tornaram especialistas nessa ciência específica, eles acham que podem decidir questões médicas. Então, esse Conselho de Medicina achou que poderia deliberar que não seria bacana injetar cloreto de potássio no coração de um bebê de 5, 6 meses de gestação, que inclusive provavelmente já conseguiria sobreviver fora do útero, só porque o cloreto de potássio injetado no coração provoca uma morte lenta e torturante, que é um procedimento inclusive proibido de ser feito em animais. Os animais que são sacrificados dessa forma recebem sedação, anestesia para não sofrerem. Mas os bebês são só humanos. E adivinha que partido foi responsável por pedir ao STF que essa resolução fosse cancelada? Se você respondeu PT, errou! Não foi! Segunda chance! Uma dica! Partido das moças de franja azul e suvaco peludo. Exatamente! O pessoal! Um bebê morto de 22 semanas já vai ter que ser retirado da mesma forma como se retiraria um bebê vivo, tipo um parto. Então, as maravilhosas ativistas do pessoal pensaram, há duas opções, fazer o parto de um bebê vivo ou o parto de um bebê morto cruelmente assassinado com injeção de cloreto de potássio no coração. Sim! Queremos o direito de fazer um parto de um bebê morto cruelmente assassinado com injeção de cloreto de potássio no coração! Mas como a gente vai conseguir pedir isso? O povo é contra. A gente não consegue maioria entre os parlamentares. Já sei! Uma ADPF! ADPF. Argueção de Descumprimento de Preceito Fundamental. Em outras palavras, é um pedido especial feito ao Supremo de algo que o povo é contra e a gente não consegue maioria entre os parlamentares. É tipo o filho mais novo, preferido e mimado, que obriga todos os irmãos a brincarem do jogo que ele quer porque ele contou tudo pro papai. Mas o PSOL explicou. Segundo o PSOL, essa resolução do Conselho de Medicina estava prejudicando a liberdade científica e o livre exercício profissional dos médicos. Livre exercício dos médicos? Ah, agora vocês estão preocupados com o livre exercício profissional dos médicos? Que legal! Vocês evoluíram, né? Não, porque eu lembro que vocês eram meio contra. Lembra? Assim, quando exercendo livremente a profissão, os médicos receitavam um certo tratamento precoce. Só faltava pedir a prisão deles. Que bom que agora vocês pensam na liberdade dos médicos. Graças a Deus, nós temos um judiciário que prioriza o que realmente importa, o que realmente vale a pena. Um judiciário que sabe que esse som é bem menos importante do que esse som. Se禮 Se禁 Se ja Se ja